Olá, eu sou o Vlad Oliver, bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos que a gente está desenvolvendo aqui, ok, e algumas necessidades. Antes de mais nada, eu queria voltar a insistir no fato de que eu não sou um tutorialista, portanto eu não estou ensinando vocês, eu estou aprendendo, ok, e quando a gente aprende a gente comete erros, a gente faz besteiras, a gente discute a necessidade de certas coisas, é exatamente para isso que serve esse vídeo, por isso que ele chama The List. O que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, nós chamamos esse modelo, o modelo que eu fiz, produzir aqui no Blender, ok, produzir, texturizar, etc, etc, no Blender, e nós levamos ao Marmoset, ok, cuja intenção aqui é fazer a parte de apresentação, etc, etc, enfim, começar a entender os processos do Marmoset. O Marmoset, ele é um, é uma engine, ok, então ele precisa receber informações cenográficas, ok, de iluminação, de HRA, de materiais, como os materiais se comportam, etc, etc, do mesmo jeito que os outros softwares. No entanto, aqui já fica claro uma coisa para mim, vejam, eu estou aqui no Substance Penta 2020, ok, estamos em processo de atualização deste material, e isto gerou alguns problemas. Deixa eu mostrar para vocês, Recent Files, não, New, vamos usar um New aqui, eu vou inclusive pular para 4096, vejam, eu não vou mexer em DirectX, não vou mexer em nada por enquanto, apenas para a gente fazer algumas considerações acerca disso aqui, vejam, Trice Azorato Marmoset, ok, o que que acontece? Esses três softwares, o Blender, o Marmoset e o Substance Painter, eles devem estar alinhados num processo de trabalho semelhante, ok, vejam só, estou trazendo, tcharam, eu tenho uma série de problemas para trabalhar com o Substance Painter novo, ok, Um deles é exatamente esse, ou seja, eu estou com dificuldade de equacionar um canvas enorme num monitor pequenininho, ok, e isso está ficando cada vez mais grave. Se, isso aqui é uma questão de ajustes aqui, se eu fizer alguns ajustes operacionais aqui, muito provavelmente eu substituirei essa tela por uma tela de verdade, tipo um 4K da vida, etc, etc, e eu não sei quais são as interferências que isso pode gerar no meu workflow. Eu vou precisar entender porque há um lado profissional também que eu tenho que cumprir aqui. Bom, uma das coisas que aconteceu, que eu mostrei logo de cara para vocês, vejam, eu estou tentando entender o que aconteceu e até agora, sinceramente, eu não consigo entender, ok? Já fui às comunidades desenvolvedoras, etc, etc, o que tem a ver com este problema aqui. Eu realmente não sei dizer, quando você traz uma textura import, vou importar na current section import, vejam, ele vai pular lá para os textures, ok? E ele vai dar esta informação aqui, esse número 1 aqui. Sinceramente, esse número 1 eu não consigo entender, ok? Já mostrei isso para vocês, não vou repetir, mas eu não consigo entender por que ele não permite, ok? No entanto, eu cometi um erro monumental aqui, porque eu estou esquecendo, realmente, vejam, eu tenho uma certa destreza com modelos e tenho pouca destreza com as texturas. Então, uma das coisas, é por isso que chama de list, porque uma das coisas que eu preciso começar a fazer é criar uma lista de paridades entre o modelo, ou entre os elementos do modelo e as suas texturas. Por que disso? Porque quando a gente vem aqui, vejam, esta aqui é a lista de materiais que fazem parte deste cenário. Sinceramente, eu sempre trouxe esses elementos separados, eu nunca fiz uma composição, e acho que uma composição é primordial de se fazer no Substance Painter, ok? É você entender todo o seu processo. E uma pergunta simples, como é que eu começo a mapear os objetos aqui? Veja, eu vou passar para o Nude Skin, que é onde eu preciso usar a minha textura. Se eu não sei os nomes, se eles estão como Material Skate, ou Material... Aqui até que está mais ou menos organizado, ok? Mas a organização tem que partir daqui, do Blender, onde o gerenciamento de materiais é horrível, ok? Esses materiais aqui, eles vão precisar ter nomes que sejam funcionais. Não pode chamar Material 1, eu preciso saber de onde que é esse Material 1, ok? Então, essas coisas eu vou precisar ter em mente quando eu quiser fazer um projeto integrado, ou seja, um projeto que vá para o Substance Painter e vá para o Marmoset. Ou seja, Material 1, Material 2, isso aqui, eu não posso ter esse tipo de coisa. Porque isso vai comprometer a eficiência da transposição de um material de um software para o outro, ok? Isso aqui ainda não está bem definido. Eu acho que deveria haver uma padronização entre os Materials BPR, né? Basic, Physical, Esdruvis, ok? De tal forma que eles abrissem facilmente, endereçassem facilmente as texturas, como está acontecendo aqui. Já estou no meio do caminho. Bom, o erro que eu cometi aqui, grave, foi o seguinte, já estou em 6, né? Eu estou usando a textura errada, inclusive a textura errada. Agora, eu não sei, sinceramente, a textura é esta. Se eu vier aqui e der um texture, ok? No current section, de novo, ele vai pular. Vejam, agora ele nem fez isso aqui. Nem sei por que ele não... Main Category, deixa eu ver se ele foi para a texture aqui. Bom, o que eu entendi é o seguinte, vejam, apenas para vocês entenderem. Este objeto aqui, se eu dou um fill layer aqui, fill layer, layer, fill layer, tá? Se eu dou um fill layer aqui, era razoável imaginar que esse basic color viesse para cá. Não vem, quando vem é branco, ok? No entanto, se eu troco por qualquer outra textura, ela vem, ok? Não sei dizer se há alguma informação nesse PND que não funciona em outro lugar. E também não vou querer saber. Eu vou aplicar aqui, texture, undefined, eu não sei se eu fiz coisa errada aqui. Texture, current section, import, aqui. Vejam, então, puff, ela funciona. E inclusive não está mais naquela maldição das três vezes. Ela funciona imediatamente, sem precisar da tile. Isso aqui é providencial para o modelo, ok? Então, vejam só, qual é o processo de você ir vindo? Matilho, matilho, eu não sei, vejam. Agora, eu preciso saber, por exemplo, este material aqui, chama matilho. Vê como está errado o gerenciamento disso aqui. Então, no matilho, no matilho eu vou conseguir trazer texturas corretas. Vejam, eu ainda estou errando aqui no sistema de importe dessas texturas, ok? Mas, isto aqui é o processo de se trabalhar. Isto aqui também acho que é... Eles precisam rever este troço aqui, porque isto não é funcional. Então, eu aplico um fioleiro aqui, ok? E no meu base cola, puff, e a gente começa... Opa, base cola, puff, puff. E a gente começa a reconstruir o modelo que a gente estava trabalhando lá no Blender, ok? Então, the list, o que significa isso? Tenham em mente que a partir de agora, quando você for fazer um projeto dessa natureza, matilho não pode chamar matilho. Eu sempre reclamava fortemente nas equipes de trabalho com as quais eu já liderei ou trabalhei que você não pode chamar parede de parede, personagem de personagem, boneco de boneco e assim por diante. Você tem que identificá-los pelos nomes. Isto aqui é um matilho, então ele tem que ser um matilho. Não pode nem dizer assim, shirt matilho. Não, é trice, shirt matilho. De preferência, trice azora, porque eu tenho várias trices, ok? Então, eu preciso identificar exatamente quem é e do que se trata, ok? Isto aqui é para a gente pensar numa lista. Eu vou repensar isso aqui, porque isso aqui está atrapalhando tanto a operação no Substance Penta. Bem-vindos, estaremos trabalhando a partir de agora no Substance Penta 2020, ok? Quanto no Marmoset, que eu ainda nem sei como é que eu vou aplicar esses modelos aqui. Eu já mostrei muito o AmpaSan, de forma muito estúpida aqui, que deveria ser no Diffusion, né? Mas no Albido mesmo. Vou, por enquanto, vou aplicar no Albido, porque eu não sei aonde aplicar em outro lugar, por enquanto. Está aqui a textura, ok? Não funciona dessa maneira, talvez é color aqui, não sei. Bom, eu vou ver. Eu estou sendo muito, muito go with the flow, ou seja, eu estou indo devagarinho. Devagarinho eu estou explicando para vocês, e estou explicando para mim mesmo, como é que é o processo funcional. Por sorte, eu entendo alguma coisa de computação, porque isso está me permitindo gerar uma diretriz de trabalho razoável, funcional, eficiente, ok? Para essa transposição. Não tem lugar nenhum como é que faz essa transposição. Interoperabilidade é a coisa que você menos tem na internet, por exemplo. Porque você não tem profissionais trabalhando com vários softwares abertos ao mesmo tempo, como a gente mostra aqui na Watt. Ok? Então, a interface entre eles é muito deficiente em termos de tutorial. Mas nós temos alguma coisa, eu estou compilando alguma coisa, e vou mostrar para vocês no devido desenrolar desse projeto. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.